Mas que resolução do Governo Número Sanurresinem para a Rihongrua Sanurresinem decide tacar na arte marciais Tolo Hanessan, PSRT, Corka no Kerasak-Tê. Mas bem-vindo a campanha eleitoral para a eleição antecipada e até na Rihongrua Sanurresinito, líder da entola Rússia Coligação à MP, promete para o público catar a atoriativa arte marciais. Bem-vindo a MP, mas não caro com o compromisso político, se dá o claco em repúblico e a memória. Também a deputada bancada com Tolinda Guterresmos continuou a atenção do Governo, a cumprir a promessa eleitoral. O rei ativa arte marciais, a situação atual é em Loura. Os ofensos continuam a honrar o malo, e a bairro-bairro, a lua em Aselo Gmostau, a lua o movimento e a tempo cala. O governo Itoã, diretamente do Sr. Secretário do Estado, o governo de Loura, a campanha eleitoral para a eleição antecipada e a promessa eleitoral para o povo. Nosso compromisso, nos Estados Unidos, o governo de Loura, a cumprir a matéria artes marciais. Os problemas de artes marciais são rápidos e tentam ter problemas. Mas o governo de Loura, o governo de Loura, o povo de Loura, o povo de Loura, o povo de Loura, o povo de Loura. O Lindo explica o Enjira governo 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 O Lindo explica o Enjira governo